Bem-vindo à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje... Bret Hull Hockey Lançado nos Estados Unidos e na Europa em 1994 E também Bret Hull Hockey 95, lançado no ano seguinte Desenvolvido pela Radical Entertainment e publicado pela Accolade Jogo genérico de Hockey no gelo A gente tá trazendo dois, Júlia, porque jogou um, jogou outro, sabe já as coisas, tá ligado? Naquele mesmo esquema que a gente já fez vários jogos de esporte, alguns de puzzle, a porra toda Então, vamos... Sabe o que eu queria? Deitar nessa pista de hockey hoje Da semana passada pra cá eu só queria deitar na pista, velho Verdade, hein? Certeza, que se eu tivesse deitado no negócio de neve eu ia afundar, velho Tão quente que eu tô por dentro, sabe? Tá um calor absurdo esse ano, realmente, velho Tá muito quente por dentro, velho Nossa, velho, tá muito quente, sei lá, tá calor acumulado, parece que eu tô queimando o tempo todo Cara, hockey, hockey é um esporte engraçado, né, interessante, difícil, parece pra caralho Vai, hockey, hockey... tem jogo de hockey que os cara tem até um segmento que vira luta 1x1, tá ligado? De tão absurdo que é o hockey, tá ligado? Né? Ô Dan Tanto que os cara saem na porrada Você que tá jogando, pra mim, visualmente, tá parecendo pior do que fase de gelo de plataforma Como é que tá? Não, não... Ele tá andando normal Ele tá andando normal Ele tá escorregando Não, não, tá suave, os caras são patinadores profissionais É igual você, né? Que tá jogando É, não, sim, sim É bem tranquilo É porque o próprio hockey mesmo, assim, não é uma parada que eu acompanho muito, não é um bagulho que eu entenda muito É, mas é gol, né? Só isso É Isso ainda bem que é fácil, né? Diferente do baseball, que tem muito mais regra É verdade O hockey deve ter outras regras, mas assim, a intenção é você fazer o gol no golzinho minúsculo Cara, é um golzinho de nada, né, mano? Cara, e o cara é grande, os goleiros são sempre muito grandes, né? Sim Pra todos os lados E aí fica difícil, né? É meio bizarro Sim, mas é aquela história, né? Também o disquinho de hockey é minúsculo, né? Mano, é desse tamanho, tamanho de uma moeda de um real, velho, tá ligado? É foda, né, mano? É uma moeda de um real, exatamente Quem que eu tô controlando que não tá aqui, tá ligado? Quem é tu? Branco ou preço? Eu sou de uniforme branco Só que eu controlo o que tá com o círculo embaixo, né? Igual no joguinho de futebol Sim Só que eu não tenho controle sobre o círculo, eu não consigo, tipo, mudar pra outro boneco, tá ligado? Entendi Ah, mano, esse tipo de jogo assim, velho É uma bosta, cara Eu não sou muito chegado, mano, na moral, sim É mais frustrante do que jogar, sei lá Jogos que você morre o tempo todo É, não, é zoado, é zoado porque você não sente um progresso, você não sente uma melhoria, tá ligado? Não tem muito que você... Assim, até tem, né? Tem gente que joga futebol competitivo, os FIFA da vida, os rolê de futebol Beleza Beleza, tem um monte de coisa que você pode fazer, tem umas coisas aí que você pode ser estratégia de jogo mesmo Pra quem gosta de futebol, mais especificamente sim Assim, no rolê Olha lá, mano É muito curioso, Dan Mas antes disso, já deixa o like aí embaixo, galera Deixa o like aí, agora Press like Beleza Acabou Já deixa o like Já clica no sininho E vamos agora fazer a pergunta pro Dama Ver se ele gostaria de ter esse jogo Na biblioteca pessoal dele Se eu gostaria de ter esse jogo Esse menino que gosta do frio Que gosta do gelo Eu adoro frio Que acha bonito patinação Acho bonito patinação E tudo mais Você teria, Daniel? Olha, Júlia Eu... Diferente do futebol americano Esse foi um esporte que eu nunca parei pra assistir, pra entender e tudo mais Então, eu não conheço times Não conheço regras Nunca vi uma jogada bonita Assim, você fala Caraca Essa jogada é daora Esse esporte é interessante Nunca vi nada dessas porra Então, pra mim Esse jogo tem zero apelo Não tem apelo nenhum Então, teria que ser pela jogabilidade Pelo gosto, né De ganhar E... Podemos ver que eu não jogo bem Então, com certeza Eu não teria esse jogo Na minha coleção de jeito nenhum A jogabilidade é boa Os sprites estão bacanas Sim Movimentação dele também tá legal, né Muito legal, cara Pra quem curte jogo de esporte Tirando o esqueminha do bonequinho Nunca ser o bonequinho que eu quero O resto tá muito bom Então, assim Se você gosta Eu aconselho Experimente Veja o que você vai achar Mas eu não teria na minha coleção De jeito nenhum E você? Menina Júlia Eu... Eu gosto muito de patinação no gelo Gosto de assistir Gosto de gelo Gosto de frio Porém não Não teria não Porque esse tipo de jogo aí Pra mim Não... Nunca... Nunca pegou, entendeu? Então não, não teria Eu gostaria de tentar Jogar um dia, talvez Eu Na vida real Eu já falei em vários outros jogos De esporte Esporte eu prefiro praticá-lo Sim Do que jogá-lo Entendeu? É... Desse jeito assim, virtualmente Enfim E você que tá aí assistindo esse vídeo Gostaria de ter esse jogo aí na coleção de vocês Faz o teste Baixa o formulador aí Baixa o joguinho E testa ele Sim Tô puto com esse jogo, cara É tudo torto O testa dele pegou Não entendi, gente E aí Assista esse vídeo pela playlist Dessa maneira você pode ver os próximos... Isso é o melhor foto Os anteriores e os próximos É muito mais fácil Ei Até o próximo vídeo Abraço